Como apresento para o cliente as não conformidades encontradas no estabelecimento dele? Aqui a Mara Vale responde e essa é a dúvida da EasyNade. Essa é uma das primeiras etapas do processo de consultoria. A gente faz um levantamento das não conformidades pra gente saber o que a gente precisa adequar no local, tá? Muitas vezes o cliente nos fala de alguns problemas que ele tem, das dificuldades que o estabelecimento dele tem, mas ele não sabe as causas desses problemas. Então a gente faz essa análise no local pra levantar as causas, entender quais são os reais problemas que ele tem, da onde eles estão vindo, pra gente começar a corrigir, tá? Você deve apresentar essas não conformidades pro seu cliente através de um relatório de não conformidades. Se você é meu aluno da imersão, a gente tem um módulo que chama Entrando na Cozinha e nesse módulo tem todas as ferramentas que eu utilizo pra fazer essa estruturação do processo de consultoria e inclusive apresentar pro meu cliente as não conformidades que ele tem, Então depois você olha lá esse módulo, pega essas ferramentas que vão te ajudar então a fazer esse relatório e apresentar pro cliente. Mas no geral, essa ferramenta, esse relatório vai descrever a não conformidade, a consequência que ela traz pro estabelecimento e o porquê que ela deve ser corrigida, quais são os benefícios que ela traz também ao ser corrigida, tá? Então nós vamos apresentar cada não conformidade pro cliente, a gente pode seguir um critério de prioridades da mais grave pra menos grave pra que o cliente possa entender então a realidade do estabelecimento dele, o momento em que o estabelecimento dele está e como a gente vai corrigir então essas falhas que estão acontecendo ali, tá? Então vai ser através de um relatório que você vai explicar pro seu cliente, apresentar pro seu cliente essas falhas. Faça uma reunião com ele, apresente essas não conformidades, ajude ele a entender isso, tire as dúvidas dele pra depois vocês caminharem então pro planejamento da adequação desse local, tá bom? Espero ter te ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e clicar no sininho pra receber as notificações. Deixa sua dúvida aqui embaixo caso você queira entender mais sobre esse assunto e eu te vejo no próximo Ara Vale Responde. Até lá!